oi pessoal mais uma vez aqui jaziel calisto o seu terapeuta e professor de skate online então no vídeo de ontem eu falei um pouco sobre o que eu penso o meu pensamento sobre o dinheiro sobre o consumo sobre comprar as coisas e felizmente os comentários foram muito inteligentes tirando um ou outro assim que não entendeu direito a maioria percebeu é o que estava querendo dizer e foram comentários que contribuíram e acrescentaram algo precioso bom acontece o seguinte eu não sou contra o consumo não muito pelo contrário nós precisamos consumir todos nós temos que consumir comprar coisas e todos nós queremos algo muito importante no mundo dinheiro claro dinheiro é muito bom inclusive se eu falar que é ruim como é que eu vou vender o meu curso de violão pra você eu estou preparando um curso de violão que eu quero vender pela internet é claro que eu vou continuar oferecendo aulas gratuitas mas eu não vou enganar você não vou fazer você comprar aquilo que você não precisa eu acho que a música é muito importante a música nós somos seres musicais o universo inteiro canta voltando ao assunto a gente tem que vender a gente tem que comprar isso é é o que move a sociedade vender e comprar mas temos que verificar temos que pensar sobre o custo disso tudo eu não posso vender a qualquer custo eu não posso produzir sem pensar a filosofia tem uma matéria chamada ética que realmente está muito difícil hoje em dia de ser colocado em prática isso se falar em ética para as pessoas isso vai ser puxa cara mais atrasado ética para que isso eu quero ganhar dinheiro mano eu quero vender o produto e olha eu também não sou contra você usar sua inteligência para poder fisgar as pessoas para vender o seu produto isso não é errado isso é perfeitamente legal legal você usar um truque nem para pessoa comprar sem pensar de repente ela tinha um dinheiro parado lá ela foi lá e comprou ou seja você fez muito bem você conseguiu aumentar o seu patrimônio vendendo um produto para alguém que não pensou muito isso não é ilegal isso é perfeitamente legal cara você pode fazer isso não é o meu estilo eu quero vender por exemplo eu quero parar de dar aulas por aí eu tenho que pegar o carro sair de casa para ir dar aula eu tenho que o mundo está mudando o mercado de trabalho está mudando a economia está mudando a internet está possibilitando novas portas para você conseguir trabalhar e sobreviver isso é fantástico e maravilhoso não tem que sair de casa você vai usar menos o carro vai poluir menos o meio ambiente vai depender menos do combustível então isso é muito bom você trabalhar da sua casa então eu quero sim trabalhar eu quero vender um produto para você sabe eu quero eu tenho aqui o meu curso de violão não está pronto ainda eu estou terminando o meu estúdio se você não conhece pode acessar aqui o link embaixo o meu canal de música é então porque eu quero vender esse produto quantos alunos eu posso ter online se uma aula minha uma hora minha de violão custa 80 reais 100 reais 50 reais que seja uma hora para eu sair de casa e na casa do aluno se eu posso ficar aqui e vender um curso sei lá para mil pessoas cobrando 10 reais a hora eu vou ganhar muito mais e esse cara vai pagar muito menos entende poxa 10 reais que 10 reais tudo bem que para muitas pessoas é muita grana isso é relativo valor é relativo né o rodrigo chegou ali pra gente dá um rolê enquanto eu falo com você aqui mas então eu não quero vender um curso pra você fala assim olha compre agora últimas unidades quem não compra agora não vai comprar nunca mais ao prazo está acabando então as pessoas criam uma certa urgência no produto e faz você sabe ficar assim preocupado nossa se eu não comprar agora não vou comprar nunca mais então vou lá e compro e depois eu me arrependo não quero esse curso eu comprei uma coisa foi enganado eu fui induzido a comprar são truques são formas né a do mercado da publicidade de vender rápido de vender muito não é o meu estilo eu quero vender a minha aula de violão pra você meu curso de violão mas que vocês que você pensa olha precisa mesmo disso eu digo que a música é algo muito importante e se você tem dinheiro se você tem condições está lá você vai investir na sua vida aprendendo a cantar já pensou você cantar aquelas canções dos anos 80 90 que você cresceu ouvindo ou até mesmo as canções atuais se você for um jovem roupa nova sabe bob dylan guns and roses é a gonzaguinha é crioulo é o que mais com o play que mais cara engenheiros do havaí titãs lobão marina lima cassia ele mando reis cartola cara você tocar esses esses caras você poder cantar essas músicas e tocar isso faz um bem enorme para a saúde mental a música é um remédio para a saúde mental então nós temos sim que vender eu não sou contra o capitalismo não sou não existe outra forma melhor de trabalhar você poder produzir o suor do seu trabalho se você for na bíblia lá atrás está dizendo isso você vai viver do suor do seu trabalho por mais que você não acredite na bíblia seja só uma historinha para você uma fábula mas tem algo de valor algo precioso você pode levar para você então nós temos que trabalhar eu não posso simplesmente que que os grandes ricos os muito ricos fazem eles têm muita grana então eles ficam especulando eles ficam eles não trabalham eles não produzem nada tudo bem que o dinheiro que eles emprestam é utilizado por outras pessoas para gerar e produzir em outras coisas positivas coisas boas mas não pode ser qualquer custo cara não pode ser por exemplo você não vai você não vai entregar a sua saúde em troca de dinheiro ou sem saúde você morre cara e morto você não vai consumir nada você não vai usufruir do dinheiro então a sua saúde é mais importante a sua vida é mais importante eu não me mato de trabalhar para perder a minha saúde por isso que eu não tenho tudo que eu quero mas eu tenho tudo que eu preciso e isso é outra coisa tem que pensar quanto dinheiro preciso sabe o que muita gente precisa de muito dinheiro para mostrar para os outros que é bem sucedido porque aí essa pessoa vai ser feliz quando as pessoas olharam olha ali ali vai uma pessoa bem sucedida ali vai uma pessoa importante mentira cara não é o dinheiro que faz de você importante você é importante pelos seus atos principalmente mas isso não não vale mais hoje em dia para a maioria isso está fora de moda os seus atos a ética o agir consciente o agir bem então a gente tem que pensar nisso tudo cara viver bem viver bem consumir bem aproveitar bem o que nós temos eu não posso destruir a casa onde eu habito eu preciso dela entendeu bom pessoal vou dar um rolê ali o rodrigo já chegou também aguardando é eu quero estar conversando mais com vocês sobre isso e sem extremismos por exemplo eu sou a favor do partido a mas eu vejo muitos problemas ali eu não posso fechar os meus olhos eu sou contra o partido B mas eu vejo coisas positivas ali isso se perdeu as pessoas emburreceram as pessoas estão emburrecidas bom pessoal o sol tá lindo você tá de férias nós estamos em julho que você tá fazendo levanta dessa cama depois assistiu meu vídeo lógico e vai fazer alguma coisa ao ar livre tá bom então é isso eu vou ficando por aqui um grande abraço para você e até o próximo vídeo tchau mesmo oi rodrigo meu jovem Não, não. Mano, uma azul, pegada. Falhou. Rodrigo, meu parça. E aí, suave? Tranquileira. Amém.